Música 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 Vou ensinar como ir como esqueleto Acho que é a putada pela sacanagem Esse faveladinho Música Bem tanto, até parece Como chiclete Como se fosse normal Mas é uma falta de educação Como é chiclete Com boca aberta Música 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 Oi Flano Tudo bem com você? É F 누 ASHI Flano Ai Eu ganho dela aquela pessoa Só que isso é uma falta de educação Cara APRENDE É assim Que se machiga olha Enfim Não faz barulho, não faz, tchau, próximo vídeo, daqui a outros dias, até que isso.